No quadro Segurança, o programa Bahia Motor vai mostrar os cuidados que as gestantes devem ter ao dirigir. É preciso muita atenção para proteger os bebês e as próprias mamães. Durante a gravidez, muitas mulheres têm dúvidas de até quando devem dirigir. A regra não é geral, mas é bom saber que existem outras questões que envolvem o volante e a futura mãe. O Bahia Motor de hoje traz dicas para as gestantes que assumem a geração. Estamos aqui com a Luciana, que está grávida pela primeira vez de seis meses. Então, Luciana, como é que está sendo dirigista no Grávida? Normalmente é tranquilo, mas algumas vezes o que incomoda mesmo é essa região, porque a lombar termina pesando mais um pouco. Mas, fora isso, a direção não tem nenhuma questão de problema, não. Você já passou por algum tipo de perigo dirigindo? De perigo, não, mas em relação à tensão. A gente fica um pouco mais nervosa e com medo que aconteça alguma situação. Você conversou com o seu médico sobre dirigir, estando grávida, sobre o seu status de saúde? Sim, ele falou que, por enquanto, não está tendo nenhum tipo de problema. Mas, a partir do sétimo, é bom evitar, por conta da tensão mesmo que a gente tem de passar por alguma situação, que a gente tome um susto e não seja bom para a gestação. O Código de Trânsito não impede a direção por parte da gestante. Entretanto, nós recomendamos o bom senso, pois é um período especial onde existem transformações no organismo da gestante e nós recomendamos o bom senso. É um período que pode surgir alguns sintomas que pode tirar e distrair a gestante. Então, há relatos, há trabalhos técnicos que orientam nesse sentido, que, inclusive, informam que há um potencial risco de acidente de trânsito se a gestante estiver com algum sintoma que possa distrair e tirar sua atenção no momento da condução. A Transalvador recomenda que as gestantes tenham um cuidado especial no momento da condução, ajuste o cinto na posição mais confortável possível, para que não aperte a barriga, mas que não tire da conformação estabelecida pelo fabricante, pelas normas técnicas e que recue o banco no máximo possível, mas que não... mas ter o cuidado para que isso seja confortável e que isso garanta a segurança. Mas o que nós recomendamos mesmo é o bom senso, porque a gestante é que vai poder identificar se ela está bem ou não para fazer essa condução. E nós alertamos ainda para o início dessa gestação, onde ocorre o risco de sintomas mais incisivos e que pode tirar sua atenção, e próximo ao período do parto, onde pode haver um parto prematuro no momento da condução. Então, de qualquer forma, apesar do Código de Trânsito não proibir a condução da gestante, nós recomendamos o bom senso, que a gestante só conduza se realmente ela estiver se sentindo bem, de acordo com as orientações prescritas pelo seu médico e de acordo com a legislação de trânsito. Legenda Adriana Zanotto